E aí galera, beleza? Eu sou o Rafa... Antes de você deixar o seu deslike nesse vídeo, escuta o que eu tenho pra falar. Nossa, que bosta. Como assim? Não entendi. Antes de você deixar o seu deslike nesse vídeo e já sair comentando... Ai meu Deus! Querida, desce do palco que hoje não vai ter show não. Ai meu Deus, eu tô nervosa. Eu vou tomar uma água, eu já vou. Eu já... Puta que... Ok, vamos começar por partes. O que você tá fazendo no canal do Rafael? Provavelmente vocês notaram que uns dias atrás o Rafael meio que deu a louca na comunidade do canal dele. É que... Na verdade é que não era o Rafael. Não era o dono desse canal e sim a... Daisha. O problema é que eu não sou uma pessoa normal. Eu acho que eu nem uma pessoa sou. Eu provavelmente sou um alien que veio de um planeta totalmente desconhecido e que tá aqui na Terra fazendo nada. Porque como vocês viram pelo vídeo de ontem, eu realmente não tenho nada pra fazer. Pra quem tá boiando e não tá entendendo nada do que eu tô falando... Solta aí, DJ! Ok, é esse vídeo aqui, ó. Gente, isso aí é um meme. É um meme de um menino cantando no supermercado. Pegaram o vídeo desse menino e transformaram num remix. Que Deus nisso aí que vocês estão vendo. Eu vim aqui explicar que não, eu não hackeei o Rafael. Eu não tô usando a conta dele sem autorização dele. Eu talvez vou ser a editora dele. Então por isso que eu tenho assento o canal dele. Tá, então você só veio falar isso, Daisha? Então, eu vou ler os comentários que vocês deixaram no vídeo... De ontem. 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 Tchau, tchau.